Eu tô cansada de fugir, cadê o meu final feliz? As regras eu segui, as mãos eu tracei, tudo isso. Mas depois de tudo que eu fiz desde que eu leio em vez de mim, eu sei que é raro, mas eu posso ver, mas eu sinto queimar, sinto me machucar, a minha mente corre como um trem, agora eu vejo o nome se empedaçar e eu sempre me desculpar. Como a rainha sempre vive, a rainha sempre vive, a rainha sempre vive. Gente, eu não vou ser mais, ninguém vai me passar pra trás e eu não vou deixar mais nada de mim. Estou me transformando agora forte e ruim, nunca vi. Diante dessa rainha, mas eles se curvarão, só esperando caírem nas minhas mãos. Como a rainha sempre vive, a rainha sempre vive, a rainha sempre vive. Algo me puxa e magnetiza Envolve meu corpo e me enfeitiça Os meus sentidos todos negam O mal e a vida agora não passam Então vamos Então vou mostrar para essa princesinha Que eu sou a única Eterna rainha O que é meu terê? Eu sou a única Eterna rainha O que é meu terê? Sobre minha mãe E faz minha vez Nunca me imaginei sendo ruim Como rainha sempre viveu Mas agora acabou E não, 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 não A rainha talvez esteja em mim Força a bondade Toda a bondade E chamou a rainha em mim E aí E aí E aí E aí E aí